Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mercado de Pulgas movimenta final de semana. Procom Móvel chega ao bairro Moarama. Prefeitura realiza duas importantes obras na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música A nostalgia tomou conta do mercado municipal ontem, durante a décima edição do Mercado de Pulgas, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento ficou suspenso por dois anos por conta da pandemia da Covid-19, mas agora retomou com força total. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, conversou com a gente sobre esse retorno. É um evento que já carrega uma característica de continuidade, já esperado pela população que é amante de coleções e antiguidades e objetos afins, para que ele aconteça dentro do mercado. A nossa proposta é retomar com duas a três edições ainda este ano, e que as pessoas comecem a buscar novamente esse espaço, como um espaço de apreciação desse tipo de objeto carregado de memórias. Música Quem esteve no local pôde apreciar e adquirir itens antigos, mas de grande valor nos dias atuais. Entre os produtos tinha discos de vinil, louças, brinquedos, objetos de decoração e muito mais. O publicitário Denner Bernardes foi acompanhado de sua filha e destacou a importância do evento. A geração da tecnologia não teve oportunidade. A mudança foi muito rápida e a gente viveu isso aí com um grau de relevância muito grande para a nossa sociedade e, consequentemente, eles ganharam. Tiveram um ganho de tecnologia tão grande nesses últimos, vamos colocar aí, 20 anos para cá. E isso aí passou a ser despercebido. Então, acho que a comunidade ganha quando tem essa oportunidade de descobrir o que a gente viveu e foi tão importante, em particular na imagem, na comunicação, em produtos de decoração, de design, que estão expostos para o pessoal poder observar. Agora, mas se você, ao contrário do Denner, perdeu, não tem problema. Este ano, ainda teremos mais edições do Mercado de Pulgas, que serão anunciadas aqui na Rádio Nossa Cidade. Então, fique atento. Procon Móvel tem atendimento definido nesta semana. A primeira parada foi a Praça Tubal Vilela, nesta segunda-feira. Os atendimentos começaram ao meio-dia e vão até às 5 da tarde. Amanhã, terça-feira, o atendimento itinerante do Procon estará no bairro Moarama, na Avenida Levino de Souza, 2110, ao lado da Paróquia São Francisco e Santa Clara, sempre do meio-dia às 5 da tarde. O Procon Móvel presta serviço para os consumidores que desejam abrir reclamações sobre os problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas, entre outros. A superintendente do Procon, Elizabeth Ribeiro, tem um recado para os consumidores. Você que tem alguma dúvida, alguma reclamação, prepare sua documentação, compareça que a equipe especializada do Procon está preparada para receber vocês e esclarecer todas as dúvidas e registrar suas reclamações. Forte abraço a todos. Esperamos vocês na Tubal-Vilela, segunda-feira, e no bairro Moarama, de terça a sexta-feira. Prefeitura de Uberlândia realiza mais obras para a população. No mês de abril, o prefeito Odelmo Leão assinou a ordem de serviço para a duplicação de um trecho da Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Morada Nova. Imediatamente, os serviços começaram a ser realizados e atualmente já estão em 7% de execução. Na semana passada, tiveram inícios trabalhos de terraplanagem e drenagem pluvial para receber o asfalto. Ao todo, serão duplicados 2 quilômetros, entre as suas Joaquina, Meireles da Rocha e Perimetral 4. A obra facilitará o trânsito de cerca de 15 mil veículos e 122 viagens do transporte público de passageiros que passam diariamente pelo local. Outra obra que continua em ritmo acelerado é a construção do viaduto da Avenida Nicomédia Alves dos Santos, sobre a Avenida Vinícius. Ao todo, a construção já está 54% concluída. Neste fim de semana, teve início a instalação das prelagens. Quando estiver pronto, o viaduto terá 340 metros de extensão e duas faixas de enrolamento para cada sentido da via. Serão beneficiados mais de 10 bairros e 7 linhas do transporte coletivo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo iniciou hoje as inscrições para quem deseja prestar serviços de oficineiros de audiovisual no programa Usinas Culturais. As inscrições são feitas pela internet até o dia 10 de junho. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Berlândia, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Também estão abertas as inscrições para o curso de Aquaponia, que será oferecido pela Ferubi na próxima sexta-feira, dia 3 de junho. As aulas são voltadas para produtores rurais interessados no cultivo de hortifrutis, usando a recirculação de água. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 32180321. Vou repetir. 32180321. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estacionou o busão social no bairro Granada. O veículo vai ficar por lá até sexta-feira, dia 3, atendendo na Praça Benigno Ferreira Sobrinho, com atendimentos entre o meio-dia e 4 da tarde. Perdão. Com os atendimentos são entre meio-dia e 4 e meia da tarde. Entre os serviços disponibilizados, tem cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter isenções para o RG e a tarifa de água e esgoto do DMAI. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade.